E aí galera, tranquilo que é uma U79, sejam bem-vindos ao nosso detonado de Nier Automata, é a quadragésima, tirando as lives, né, tirando aqueles mequetrefezinhos, a gente tá na quadragésima. Galera, desde já, muito obrigado por estar acompanhando e como é que vocês estão, todo mundo bem? Espero que todos estejam muito bem. E eu tô com a cara deslavada aqui, como se nada tivesse acontecido depois de ter ficado todo esse tempo sem postar, mas galera, eu vou confessar pra vocês que eu fiquei meio puto aí com o cara, fiz duas lives aí ridículas, né, com o jogo sem som, a rota do 9S não ficou numa qualidade boa, eu não gostei, e eu tava sinceramente já pensando em refazer todo o detonado, mas a galera me pediu bastante. Assim como eu recebi algumas críticas que, ao meu ver, faz sentido, né, pela questão da qualidade da imagem, né. E, cara, eu tava revendo tudo, mas o pessoal pediu pra voltar, então, então, simbora. Bom, vamos tacar o pau pra cá, que daí a gente vai conversando no meio do caminho. Galera, quem acompanha as lives sabe como é que a gente chegou até aqui com o level, com tudo, que a gente já comprou as armas e tudo mais. Quem não assistiu as lives, a gente sabe, assim que a gente acabou aquele último vídeo do episódio 39, a gente já retoma o controle do 9S, a gente tá na cidade inundada, é só vir até o acampamento e se consertar aqui com a pípula. Beleza? A Débola e a Pópula, elas vão te consertar. E a gente fez o nosso farmzinho praticamente lá no automático, né, e agora cá estamos. Galerinha, só pra também fazer um adendo, tem muita gente, inclusive, aqui no meu jogo, ele bugou uma vez e outra não, que foi a minha espada Type 40, né, que foi daquele meio lá da operadora, quando a gente tava com a 2B ainda. A gente fez a quest, lembra, da Flor do Deserto? E a gente recebeu o e-mail com as recompensas da operadora e ali o pessoal às vezes bugou. O meu aqui no computador bugou, no Xbox não bugou. Então, dê uma olhada, caso vocês não tenham com a arma da Type 40, é a espada Type 40 do e-mail da operadora. Bom, e quem não acabou esquecendo, não pegou, bugou que nem o meu. A gente vai pegar isso agora no seletor, não tem problema. Quando a gente for completar todas as armas, a gente vai atacar. No caso, a gente pega lá com o NPC dos troféus, das conquistas e etc. Mas a gente não vai precisar não, porque tem o final Y, a gente vai dar com todas as armas pra ele. Bom, pessoal, prosseguindo então. Só avancem nessa quest, né. Ah, eu não gosto de upar, então pode avançar. Mas igual, a gente só vai avançar nessa quest depois que tu fez tudo que tinha pra fazer com o E-mail. Preciso ter comprado as armas com ele, viu. E a gente vai ter acesso agora aqui ao E-mail. E a gente vai desencadear a quest dele, de lá na casa dele e tudo mais. Mas ali a gente vai lutar contra ele, galera. E aí a gente, consequentemente, esse E-mail aqui que a gente já conhece, não vai mais ter. Então só façam isso depois de terem tudo feito. Ah, o pessoal tava nos comentários também, mas eu não tô conseguindo acessar o shopping avançado do E-mail. Às vezes dá essa bugada mesmo, galera. Então eu recomendo buscar ele nos dois lugares, né. Porque ele mais aparece, que é aqui. E ali no centro, perto do Golias, ali, né. Ele tá sempre por ali, compra um itemzinho dele, faz uns teletransportes pra reiniciar a área, né. E que ele aparece. Tenta buscar ele todas as vezes que a gente encontrou, né. Que foi ele nos intervalos, nessas quests. Ele vai desbloquear a loja avançada dele. Ó, eu já tenho tudo, ó. E aí eu já fiz tudo, galera. Tinha umas coisinhas aqui pra vender, porque como eu farmei bastante. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Ó. Ó. O que disse? Você quer saber aonde eu moro? Não te perguntei isso. Bom, vivo a um nível muito, muito profundo no subsolo. Imagino algo profundo e continue descendo. Fique à vontade pra me visitar sempre que quiser. Aqui o Evil já tá, né. Já tá pedindo pra gente ir lá na casa dele. Bom, galera, aqui, ó. Vocês viram que na primeira vez que eu conversei, eu acessei o shopping com ele. Tava com o shopping normal e agora aqui já é o shopping avançado, né. E como é que já tem? Olha essa coisa que eu tenho de coisa aqui, mano. E aqui a gente vai ter como eu já comprei tudo, né. Não preciso. Então, tivemos na prática que tem que ter paciência, galera. Pra acessar os dois shoppings do Emil. Eu tive sorte. Mas é aquilo, né. Como essas paradas é tudo muito aleatório, é complicado de explicar certinho. Galera, não se esqueçam também de... A gente vai precisar ter aquele item pra upar o pod, né. E a gente pega ele na quest, principalmente na Robo Dojo. É aquela que a gente enfrenta ali o cara em cima do telhado. Aquele telhado... Ali, ó. Tem aquela caixa d'água. A gente já fez ele. A gente vai precisar de um item desse. Beleza? Vamos seguir, então, lá pra casa do Emil. E a gente vai... Ir na casa de fato do Emil, né. E a gente também tem dois itens lá, que são os Intel Datas pra gente pegar. É bem fácil de pegar. Mas um tem uma manhãzinha que, às vezes, pode passar batido. E o pessoal estando distraído. E não pega. No caso do Emil é simples, galera. Ali, ó. Tá travadinha que eu não tô jogando no computador, né. E o pessoal que tá acompanhando o Leonardo aqui no PC. Galera, comprei a versão de Playstation 4. E como eu estou agora com o Playstation 5. Nós também vamos fazer uma corrida no Playstation 5 pra ver como é que tá, hein. Será que tá melhor no PC? Será que tá melhor no Playstation 5? Aí, bom. Galera, chegamos aqui no subsolo. A gente aqui vai ser bem tranquilo caso tu tenha farmado. Se lá, se não tenha farmado, tenha no level 50, 60. Talvez tu tenha que ficar esperto. Não é que seja impossível. Mas tu vai ter que ficar esperto. Os inimigos aqui, galera, são tudo level 60. Não são bobo, não, viu. Aí eles te darem um hit kill aqui pra tu te distrair. É rapidinho, cara. Então, fiquem esperto, galera. Eu vou catando, né. A gente vai fazer aquela... Bem tranquilo aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Depois a gente vai sair nessa porta. Eu de item, depois daquele nosso super farm, né. Quem é que passa nas nossas lives ali, meu muito obrigado. Só desculpa, né. Eu não tinha percebido, galera, que o jogo tava sem o áudio. Porque eu separo os áudios pra gravação e pra live, né. Então, eu... Eu acabei não percebendo. Foi, o pessoal me trollou também, não me avisou. Mas é por pé a minha. Por boas lives. Só o conteúdo que ficou coisado, né. Mas simbora, simbora. Eu, agora, dei mais uma aumentadinha no áudio também. Que eu percebi que o áudio é sem muito baixo, né. Mas a gente tá arrumando isso aí. Nós estamos arrumando. Bom, pegamos o meteorito, que é um item bem importante, né. Mas ali a gente vai perceber. Galera, seguinte. A gente vai prosseguir. Serias ali, mas não. A gente vai pular e vai voltar. Vai fazer esse movimento aqui, ó. E a gente vai ter acesso à segunda área. É onde a gente vai ter um item que a gente precisa. Não é exatamente ali. Ali a gente vai daqui a pouco. Vamos pra cá. Se lembra de como acende a lanterna com o pod, viu. É clicando, LS. Vamos limpar a área aqui. Mesmo que tu não queira estar upando, galera, pra estar explorando a área aqui. Não é necessário. Mas eu vou falar pra vocês, mano. Se vocês for lutar contra o bosta, a gente vai fazer essa quest desse nosso vídeo aqui com o Emil. Para, o Emil, ele não é pouca coisa não, galera. Ele vai acabar com vocês, mano. Se tiver level baixo, ele não vai ligar. Vocês vão ver aqui que até eu, com level 99, com meus equipamentos... Olha, pegamos o projeto Gestalt Relatório 7, beleza. Com meus equipamentos relativamente fortes, eu não vou matéria de boa, não, cara. Eu tenho que ficar esperto. O pessoal pegando o relatório do Gestalt, né. Vou pegar aqui. Eu tô aqui. E agora a gente pode avançar, ó. Vou dar uma passadinha aqui. Tem mais um baú que a gente tá precisando. Olha, limpada na área, né. Lembrando, né, pessoal. Esses vermelhos, eles são os Elite. Cuidado, né. Aqui agora nós estamos tirando onda, mas... Eu vim aqui level 50. Eu não segundo a paulada e eu já tinha que estar me cuidando. Terminou a morrer. Vamos exploradinho pra cá. O pessoal usa muito a build com velocidade, né, galera. Vocês viram que eu não sou muito rápido, né. Mas é que eu prefiro assim. Eu uso um pouco mais de força no tiro do pod. É a questão de como eu me adapto jogando, né. Eu prefiro reforçar meu tiro no pod, ter auto-coletar, né. Tem algumas coisinhas ali. Do que ter mais velocidade. Mas mais velocidade é interessante. Principalmente com... A A2, eu gosto bastante. Porque ela é mais pauleira, né. Ela não tem tantos recursos que nem a... A A2B, ela é mais... Porrada direta mesmo. Agora, pessoal, então a gente explorou a primeira área que a gente saiu da porta. A gente fez aquele pulo e voltou pra explorar a segunda área. Que a gente pegou o Projeto Restaut, o Relato 1.7. Agora a gente explorou a terceira área. Só temos baús e inimigos. E agora a gente vai lá pro final. E aonde nos interessa. A gente pode pular, cair na água tá de boas, viu. Senão tu tá de cara no chão. Aí, ó. Nem eu. E morre. Morre, né. Só por aí eu pôs um pouquinho de vida. Vamos dar uma limpa de dinara aqui, pessoal. E ali vai ter o nosso baú com mais um Projeto Restaut. E é daqueles baús que só o UNNS abre, né. Então é mais uma área que a gente só explora com o UNNS. Ou agora aqui, ou em qualquer momento o seletor. Aí o Projeto Restaut Relatório 4. Então pegamos o 7, pegamos o 4. Podemos prosseguir. Ligamos a nossa lanterna. E a casa do Emil é lá nos fundos. Uma limpadinha na área, né. Pra gente não ter problema. E a casa do Emil é lá nos fundos. Mesmo com a lanterna ligada aqui é complicado, hein. Calando. A gente é zé lutinho, né. Pegar a luteada e agora a gente vai certinho. Pra não se perder. Lá tem um núcleo de máquina. É uma coisa boa de vender. Inclusive eu tô precisando vender alguns, hein. Aqui a gente vai ter mais uma porta pra talho. E aí E aí E aí E aí E aí a hipótese é a casa de mil galera a gente precisa vir pegar uma máscara dele confirmamos é que se a gente roubar vai acabar nossa brincadeira com o meu viu acabou a amizade bom a gente precisa fazer isso para prosseguir né eu peguei a máscara de mil e aí a música do meu lado replicando bom se embora galera temos aqui pegamos a máscara de mil agora a gente vai voltar lá falar com ele mas a gente vai ter um atalhozinho e aí 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 nós saímos aquele atalho a gente pegou a caixa e a campanã direita e aí e aí a e aí a e aí Aí, vamos lá, repetimos aquele processo, galerinha, falar com o Emil, mas agora ele já vai estar meio bolado, né, disse porra. Um monte de velcro já estava colando na minha casa, hein, os fumar pedra. Vamos fumar pedra, bateu lá, meu, vamos saber ele que é a gente, né. Um monte de velcro. Um monte de velcro. Eu estava precisando de ouro animal, né. Fazemos upgrade aqui. Nós estamos, né, uma passadinha aqui. Outro animal, beleza. Talvez 25, se não me engano. Um monte de velcro. Um monte de velcro. Aí, vamos lá. E aí, galera, chegando aqui na vila do Dr. Pascal. Oh, olá lá. É um lugar tão bom e quieto aqui, não é? Não há distrações em todo lugar. Pedi sobre todo esse buraco, porém. Eu continuo tentando tirar o caminho, mas parece que não está acabando. Pascal, é... Pascal? Hum, isso parece... Lembrando que a gente fez com Pascal lá na última Quest, né, galera? Vamos cobrar aqui, então, vamos comprar aqui, ó, Cabeças Mecânicas. Vamos comprar... Eu já tenho bastante, né, núcleo de criança, que a gente sabe o que aconteceu. Eu já tenho bastante, galera. Então, não vou precisar comprar muito, mas quem não tiver aí uns 10, no mínimo 10, 15 de cada, compre, viu? Vamos precisar. Não. Coitado, Pascal, foi formatado. Deixa eu ver o que tem aqui, Pascal, para me te dar uma... Vender um pouquinho para ti. Aqui, ó. Eu tô cheio. Ah, não foi forte, né, galera? Então, nós estamos... Vamos cheio. Vários itens aqui, a gente tem... 9, 9. Meus que é bom mesmo, a gente não tem 9, 9. Não, não estou certeza de que nenhum disso realmente faz, ou por que foi passado aqui, no primeiro lugar. Estamos indo, viu? Bom, vamos embora lá, então, galera. Vamos voltar. Vamos lá, que agora o Emil vai aparecer. Vamos para o centro mesmo. E aí, chegando, galera. E agora o Pascal vai ter que aparecer, né, meu? O Pascal, o Emil. Confundindo os dois, já. Olha, ele aparece. Aquele que não fala em nenhum, vai estar... Meu puta cara, né? Eu, direto, estou passando por aqui, ele... Está ele, ó. Ele está dando pinote na motinha dele, não. Está aí embaixo. Vai lá para outro lugar. Direto, eu olho aqui, ele está... Está lá por baixo. Aí, ó. Para aí, Emil. Não para, cara. Aí. Posso ajudar alguma coisa? Ó, vem o... Avançado, hein? Tem um só. Tomada variada, cara. Para que eu precisei, eu vou precisar, hein? Vou comprar uns 20. Na verdade, eu acho que eu tenho que comprar até um pouco mais. Não me lembro do que eu ia usar 5, né? E agora, galera. Depois daqui... Vou bater a longa chapinzinho dele. Eu vou comprar no mínimo mais uns 10. Como nós estamos bem da grana... E aí. Cara, o mundo está mesmo de pé nos para o ar, não é mesmo? Não é isso, não é isso? Não é isso, não é isso? Eu, na verdade, tive um bandido que se derrubou em minha casa há um pouco mais de tempo. Depois disso, coloquei meus objetos valiosos em um lugar seguro para não ter de me preocupar. É, agora, pessoal. O Emil, ele botou as coisas dele tudo dentro do... Eu, na verdade, tive um bandido depois disso. Desses baús, né? Criptografado aí. Pessoal, o 9S abre. E é o que a gente vai fazer. Então, o pessoal chegou, depois que roubou lá a máscara do Emil. Ele não vai aparecer. Dá uma passadinha lá no Pascal. Dá uma... Ele faz uns... Os teletransportes aí. Um pouco vai no acampamento, dá uma passadinha nas armas. E volta aqui, reseta a área, né? Eu faço isso para bastante coisa também. Sempre dou uma resetada na área. Porque eu chego para se resetar na área. Aqui é o... Vai, faz uns teletransportes. Daí depois volta. Fala com os NPC numa área bem longe de onde tu quer, depois tu volta. Galera... Itens... Preparados, hein? Itenzinho preparado. Agora a treta é forte, hein? Acabou direto. Vamos direto para lá. A hora que a gente já ligou, a gente tem esse retalho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Novamente na casa do Emil, com o ONU ANS, a gente tem a cabeça do Emil, é galera, curti essa música aqui, que agora, o nosso amigo Emil vai ficar puto. Então, você era o ladrão? Você pode ser um companheiro de mim, mas você ainda deve ser culpado. Agora é treta, galera. Agora que o bicho é virado virar, hein? Não, ali dentro. Não descuida do teu HP, hein? Antigamente dá pra bugar ele no hack, agora não dá mais, galera. Já atualizaram essa parada aí. Quando vê um vídeo aí matando o Emil rápido no hack, não dá mais. Agora o negócio é pauleta. Aí, ó, atacando-lhe pau, como a gente tá bem upadinho. Eu acho que a força é a única coisa que conta nesse mundo, hein? Ah, tá de boas. Bem, vá em frente e usem essa parada por qualquer que você goste. Eu não me importo. E aí, ó. Coitado, Emil, né? Só fez isso por causa da Quest, Emil. Obteve uma arma, cabeça do Emil. Essa é a última arma, viu, galera? A gente aqui, no caso, não é a última que o nosso bugou lá da Operador. A arma mais fácil de pegar bugou, mas... Essa aqui é a última, coitadinho do Emil, né? A gente invadiu a casa dele e roubou as coisas dele e bateu nele. Bom, foi mal, Emil. Era só por causa da Quest. Até aquele núcleo de máquina aqui na frente, galera. Estamos aqui. Ah, bad vibe, né? No final. Coitado do Emil, mano. Coitado do Emilzinho, galera. Bom, então, pessoal, Quest do Emil pronto. Agora a gente vai subir e fazer a famosa Caixa dos Deuses, né? A famosa Caixa dos Deuses. Não se esqueça de trocar uma ideia ali com o Pascal, né? Coitado do Pascal, ele foi... A gente fez a escolha de formatar ele, né? De resetar, então ele não... Não é mais aquele robô erudito, né? Que nem era antigamente. E nem, principalmente, cuidar das crianças, né? Ele agora só virou um sucateiro, né? Virou um sucateiro. E a gente estamos prosseguindo. Agora eu vou lá pro nosso acampamento. Vamos dar mais uma olhadinha nas armas e nos preparar. Vamos lá pro... Eu vou dar uma passadinha aqui no acampamento. Pra mim ver como é que tá meus... Meus estoques de itens, armas e etc. Recomendo o que, galera? Fazer a mesma coisa, mas a gente vai dar uma passada no castelo. Lá no ferreiro do castelo. Tem mais uma questzinha lá no castelo pra gente fazer. Depois a gente vai pra... Caixa dos deuses, a Gold Box, né? E... Estamos pegando a nossa reta final aí, galera. Estamos pegando a reta final desse, né? No PC mesmo. Mas a gente ainda vai começar no PS5. Depois eu vou ver se eu faço algum conteúdo. Tanto no Xbox, tanto no computador, Mas na questão do Windows 10, né? Que é lá do Microsoft Store. E vai ter dicas também... Melhorada do Farm. Vai ter dicas do... Como a gente desbloquear depois o Debug Mode, etc. E depois com o seletor de caminho. Vai ter bastante coisa ainda. Galera, desde já é muito obrigado. Tamo junto. É por causa de vocês. O Detonado ainda continua. Agradeço aí todo mundo que me mandou uma mensagem. Pessoal, peço... Deixa um likezinho bonito. Deixa um comentário legal. Troca uma ideia com nós aí. Que é importante pra um caramba. Pra gente, né? A gente tem um grupo do Zap lá também. É só o pessoal, gente fina. Gosta de Final Fantasy. Gosta de Nier. Se quiser cola lá. E tamo junto, galera. Fiquem bem, né? Que é o mais importante de tudo. E tamo junto. Valeu.